Itaú! Pensava na louça de noite e de dia Não sabia o que fazer Mas quando na baiaca ele vinha Não parava de tremer Perdeu o que tinha direito Pra que a bote me fez Mas tem a festa, sabe nada, não é o jeito Coleta virando de uma vez Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, desliga daqui e pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, desliga daqui e pega no pé E ai papiro! 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 Mano, esta é o seu pai de santo Como agarrar essa mulher Não desiste, perdi-se, porque está tratando Não dá coragem e fé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarrar ela, esticada aqui, de pegar no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarrar ela, esticada aqui, de pegar no pé É, 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 o É, 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 o É, 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 o Ai, amor, aonde está você? Ai, amor, vem dizer Ai, amor, aonde está você? Ai, amor, vem dizer A CIDADE NO BRASIL